Sou de São Paulo, nascido em São Paulo, criado no meio da natureza também, do mato, que é da onde eu tiro bastante minhas inspirações para pintar e criar. Para ser uma marca brasileira, segui meio que uma coisa que eu sempre gostei, que é a arte ética, né? Bastante o grafismo tupi-guarani brasileiro, como se fossem as tatuagens que os índios fazem, né? Desde criancinha eu olhava osso e trazia para casa. E meus pais malucos, o que é esse monte de coisa morta? Antes de chegar a toda descoberta, isso e aquilo, já tinha uma galera aqui, os brasileiros de verdade. E eu gosto muito de arte ética, é isso.